Bom dia, meus amigos! Estou aqui dentro do orquidário tomando meu cafezinho. Aceitam um cafezinho? Essa é a minha rotina, gente, de toda manhã. Venho aqui ver o que está acontecendo, se tem algo errado com as orquídeas. Super indico que vocês façam isso também aí no cultivo de vocês. E hoje eu vou mostrar o que eu fiz aqui no meu tronco de fal, para estar inibindo as lesmas, os caramujos, tá? Então já peço seu joinha, quem está chegando agora se inscreva e acompanhe aqui até o final que tem floração linda para vocês hoje. Vou começar olhando esse meu tronco aqui, gente, que as lesmas voltaram a atacar. Eu tive que tirar a orquídea que estava aqui, ó. Tinha uma orquídea num tronquinho ecológico aqui. Eu retirei ela e plantei ela aqui no sanção, ó. Olha como que ela foi judiada por lesmas. Aqui, ó, fica mais difícil o acesso da lesma, tá? Nesse local aqui, ela tem mais acesso por conta do vaso, ó. Ela consegue subir. Aqui tem planta. Aqui, ó, essa plantinha, ela pode simplesmente se esconder aqui e à noite subir e vir atacar as minhas orquídeas. As minhas que ficam penduradas aqui, ó, não são atacadas por lesmas, graças a Deus. Acompanhe esse vídeo aqui até o final, gente, que eu vou mostrar a floração linda que está abrindo, florindo pela primeira vez aqui no meu orquidário. E olha o que que eu fiz. Eu vim atualizar vocês disso que eu fiz aqui, ó. Coloquei casquinha de arroz carbonizada com perlita, tá? Coloquei um pouquinho de perlita misturado. Coloquei em todos esses aqui. Ó, a lesma conseguiu comer aqui. E eu vou ir atualizando pra vocês, tá? Se a lesma voltou a atacar, porque a casquinha de arroz ajuda, tá? A espantar as lesmas pra que elas não fiquem comendo as orquídeas, tá? Elas não gostam da casca. Creio eu que talvez seja por conta do material da casquinha, que é dificulta elas caminhar, tá? Aí eu coloquei em todas. E o cheirinho também. Pra mim é um cheirinho bem agradável da casca de arroz carbonizada. Aí eu vou atualizando vocês, tá? Conforme for o desenvolvimento aqui. E se as lesmas pararem de perturbar, eu vou estar falando aqui pra vocês. Agora vamos ali que eu vou mostrar a floração linda que tá abrindo. Ela já tá com as duas flores já praticamente abertas. Olha que coisa linda, gente. Olha a coloração. Demorou pra florir? Demorou. Demorou mais de dois anos. Mas quando a gente vê isso daqui, ó. Isso daqui compensa tudo. E ela tá com várias outras espatas florais aqui, ó. Tem muita espatinha. E é a primeira floração. Essa é a minha catleia intermédia. A segunda que tá vindo a florescer aqui no meu cultivo. Tem outro botão aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro ele pra vocês. Tem mais uma flor. Mais um botão pra tá abrindo. E olha o que eu acabei de ver. Nessa de cá, ó. Deixa eu virar aqui pra me mostrar. É uma das poucas que eu tenho no vazio plástico. Olha aqui, gente. Que gracinha. Dois botões. Essa também tá cheia de espata. Nunca floresceu. Essa é a primeira floração também. Graças a Deus por isso. Ela tá muito bonita aqui, ó. Tá no vaso plástico? Tá sim. Pega chuva? Pega. Mas o substrato aqui, gente. É só pedra brita, tá? Eu não fiz os furos na lateral. Mas pra você que for replantar hoje. Se fosse pra me replantar hoje em dia, eu teria furado na lateral do meu vaso. Pra passar mais ventilação. Tá, gente? Tô terminando por aqui. Com essa lindeza. Desejo pra você um ótimo dia. Fica com Deus. E até a próxima.